Tem notícias do Tomoe? Nós três vamos nos encontrar. Ela vai revelar onde e quando os arquivos dela planos vão atacar. Acha que ela vai dizer a verdade? Vamos descobrir. E Sakai, não haverá lejos para eles. Eu vim preparar, sem seguida. Vamos. Para onde nós vamos? No norte, na Baía de Imunia, nos encontraremos na velha Casa de Acostas. Pode ser um bom lugar para me buscar. A vantagem é essa. Os mongóis se voltaram para ela. Ela está desesperada. Inimigos desesperados são perigosos e são irrevisíveis. Mas tu poeta em tuas escolhas. Aceitar nossa ajuda ou nos trairá. Você passou um tempo. O que acha? Ela não é a vantagem de algum lugar. Mas pode ser um truque para baixar sua guarda. Estamos preparados para a traição. Se ela não nos emboscar, vamos ouvir. E se essa táxi é planejada for real, nós cooperamos. Depois disso, lidamos com a ajuda. Ela traiu seu povo. Terá que responder por isso. A chance de uma conversa se perdeu quando ela se voltou contra mim. Estamos chegando. Fique alerta. Vamos a pé daqui em diante. Seja discreto. Pode ter arqueiros escondidos aqui. Lá está a casa de apostas. Nenhum mongol. Que dê pra ver. Pare aqui. Aquelas pedras à direita. Vou me posicionar lá. Daí você. Sensei, se calma. Jin! Se eu estivesse aqui pra matar vocês, já estariam mortos. Droga. Venham aqui. Fique esperando aqui fora. De jeito nenhum. Fique alerta. Sensei. Jin. Sempre tão convencida de si. Isso você nunca teve que me ensinar. Seus arqueiros planejam atacar. Onde e quando? A Baía de Umugi. Estão indo pra lá. Por que está contando? O Kahn me traiu. Então chega de arqueiros. E se não ajudarmos a detê-los? Vão massacrar a Baía de Umugi. Eu não acredito em você. Não haja. E veja o que acontece. Droga. Os mongóis me seguiram. Droga. Tomo ele. Você me traiu. Ele parece, meus amigos. Tomo ele. 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Qual a melhor rota para a costa? Se nos virem indo para a Baía de Umugi, podem alertar os arqueiros da Tomoe. De acordo. É melhor ficar fora das estradas. Vamos por este campo. Como acharam meu campo em Akashima? Seu povo me atacou. Nós rastreamos eles. Falei para eles evitarem vocês. O plano era ter mais doze campos. Que bom que ignoraram suas ordens. Perdi o controle. Quando chegamos em Kush, eu não estava no comando. Mais à frente. Bem mais. Pegue-os. 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 Você parece o Sensei Shikawa. Tomoe, você disse que perdeu o controle dos mongóis em Kush, mas uma mulher a viu com eles. E você queimou ela viva. Não foi coisa minha. Não com seu arco, mas você treinou os assassinos dela. Em geral, eu convenci eles a pouparem vidas, não tirar. Aqui, se abaixem! Tem mongóis em peso por aqui. Estão me caçando. Achei que tivessem me perdido. E por que não mencionou isso antes? Mencionei agora. Ficamos aqui até a noite chegar. Usaremos a escuridão a nosso favor. Eles não atacarão a Bahia antes disso? Não. Vão colocar arqueiros. Pra ninguém sair. Planejar o massacre. Descansem. Vou fazer a guarda. O sol se pôs. Prontos. Tomoe, vá na frente. O Sensei e eu seguimos você. Pra você me apunhalar nas costas? Se os mongóis a virem primeiro, nos esgueiramos e matamos eles. Vamos lá. Fiquem perto. Não perca ela de vista, Sakai. Eu ouvi, Sensei. Ótimo. Guarda as mongóis à frente. Jim, você fica com um. Vou olhar o outro. Tem mais vindo. Se escondam. Não perca. Você matou aquele último com o tiro do sobrevôo do Falcão, Sensei. Você matou aquele último com o tiro do sobrevôo do Falcão, Sensei. Viu isso? Você também mudou sua técnica. Eu abaixo a mão direita. Ninguém disse que seria fácil. Se tiver uma luta aqui, seus arqueiros serão alertados. Atacarão antes de chegarmos à Bahia. Não podemos arriscar. O que você acha, Sakai? Me sigam. Não fiquem pra trás. Certo. Muito bem. E suas inocentes vão morrer. Viram os barris nas carroças? Eu vou por trás. Uma flecha em chamas. Quando atirar, vão focar em você. Se você ficar atrás das árvores... Eu posso errar. Preciso chegar perto. Deixe-me corrigir meus erros. Vá. Você confia nela? Confio no desejo de vingança dela. Então foi assim que ela ficou um passo à nossa frente. Você a ensinou bem, sensei. Eu sei. Se prepare. Agora! As ao você ficar atrás dasaltro até Como escolha. Primeiro amando mais parecido. arquistas de todas as trabalhadoras de têvão. Pois могу passar por esse behavior. Vemよね! Não quebra. Vem para! Entrei! Então E aí Ah Nada mal, Sakai Cadê a Tomoe? Não sei Ela se feriu? Tomoe! O que ela quer na Bahia de Umugi? Não tem muito aqui além de ladrões e mercenários E contrabandistas, droga Ela precisa de um barco pra sair da ilha Você aí? Sim, senhor Viu uma mulher passar correndo por aqui? Uma guerreira Ela estava indo pra praia Por aqui A Tomoe nos enganou Ela ajudou a Bahia de Umugi Os mongóis estavam caçando ela Demos uma fuga segura pra ela sair da ilha Sempre estamos atrasados Mas ainda dá tempo de impedi-la E aí? Não tem muito tempo de impedi-la Sensei Ishikawa, nós condenamos um ao outro, mas Buda diz que nossos maiores inimigos são os melhores professores. Sou grata pelo que me ensinou e por poder ter lutado ao seu lado uma última vez. Eu fui sua pupila. Teria me tornado a sua filha, mas agora já deixei o caminho do arco para trás. O que há adiante? Sou como a flecha disparada pelo arco. Quem sabe aonde o vento me levará? Acabou. Talvez ela chegue mesmo em Kyoto. Se fosse outra pessoa, eu diria que é impossível. Temos uma guerra para terminar, um lar para reconstruir. Não tenho mais lições para ensinar nessa vida, exceto por uma. Prometa que não vai repetir meus erros. Eu prometo, Sensei. Ato, Moe.